Olá, pessoal! Eu sou Rosemary Carreteiro e venho aqui trazer hoje mais uma meditação. Vamos trabalhar a nossa criança interior. Peço, então, a vocês que fechem os olhos. Respirem fundo três vezes. Vamos silenciando a mente através da nossa respiração. Concentre-se na sua respiração. E vamos acalmando e relaxando os músculos da face, do pescoço, dos ombros. Os músculos do peito, da barriga, os músculos da pelve, das pernas e dos braços. Relaxem os ombros. Siga respirando. 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 Nesse momento, nós vamos pedir aos nossos mentores que traga nesse momento a nossa conexão com o nosso ser de luz, que está perto, muito perto de nós. E muitas vezes, não os notamos. Eles são puro amor. Eles são pura luz. Nós vamos, nesse instante, iniciar a meditação de acolhimento à nossa criança interior. Todos nós temos uma criança. Uma criança dentro de um corpo adulto. Por vezes, reagimos com os sentimentos de uma criança que ainda está com um emocional em desenvolvimento. Crescemos, mas continuamos agindo como crianças. Muitas vezes, como crianças mimadas. Algum acontecimento, algum episódio fez com que essa criança aprendesse um comportamento que reflete até hoje na idade adulta. Então, vamos olhar para ela e acolher no momento desse acontecimento. Pensem, lembrem-se de algo que aconteceu. Alguma frustração, algum acontecimento que marcou a sua vida. Algo que você queria ter, mas não teve. Alguém que você queria por perto, mas não teve. Algum episódio que marcou profundamente a sua infância. Imagine você, criança, nesse momento. Imagine essa criança na sua frente. E você está olhando para a sua criança interior. Você olha para ela. Sorria para ela. Perceba como ela se sente. Como ela se comporta. Como que ela está à frente a você. Acolhe a sua criança. Olhe para ela e abrace-a. Coloque-a no seu colo. Dê todo o amor que você tem para ela. Diga o quanto você a ama. O quanto você a quer bem. Diga que sente muito por ter deixado ela esquecida por tanto tempo. Por tê-la abafado de você mesma. Por não ter olhado para esta criança. Que pedia socorro. Que pedia atenção. Carinho. Que pedia amor. Diga a ela que você está presente. Que você está junto com ela. Que ela não está sozinha. Que ela nunca esteve sozinha. Você sempre esteve junto. Que você a ama. Que você a considera. E que você daqui por diante olhará para essa criança interior. Com todo amor e carinho que ela merece. Diga a ela que já passou. Seja o que for que aconteceu. Seja o que for que apresentou na sua infância. Naquele momento. Que já passou. Não há mais necessidade. De ficar triste. De ficar sentida. Encolhida. Que tudo daqui para frente. Será diferente. Porque hoje. Você olhou para essa criança. Hoje. Você acolheu a sua criança. Continue abraçado com ela. Continue acariciando a sua criança. Ao seu lado. Existe uma cama. Uma caminha de criança. Coloque a sua criança. Deitadinha nessa cama. Fale para ela. Que anjos. Estão cuidando dela. Esse quarto. Que vocês dois estão um agora. Você e sua criança. Precisa ser redecorado. E vamos colocar nesse instante. Tudo aquilo que você imagina. Que deve ter no quarto. Que deve ter no quarto de uma criança. Muita luz natural entrando. Brinquedos. Paredes coloridas. Paredes coloridas. Pintadas. Com desenhos da sua preferência. Um chão limpo. Uma cama bem arrumada. almofadas. 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 O que vier na sua mente. O que vier de bonito. Você coloca no seu quarto. E encha-o agora. Nesse instante. De muita luz. Muita. Muita. Muita luz. Muita luz. Muita luz. Você olha para a sua criança. E se despede nesse momento. Deixe-a sobre os cuidados dessas irmãs de luz. Diga a ela que ela está sendo cuidada. E que ela nunca mais será esquecida. Porque você a ama. E ela sabe disso. Agradeça a essas irmãs. E se despeça. Se despeça deixando a sua criança feliz. Brincando. Com tudo aquilo que ela tem direito. Vamos agradecer mais uma vez. Aos nossos irmãos de luz. Aos nossos mentores. A todos aqueles que nos ajudam e nos auxiliam. Gratidão, gratidão, gratidão. Fiquem com Deus. Que sua criança interior sorria cada dia a mais. Aos seus irmãos de luz. Fiquem com Deus. OK. Tchau, tchau. Tchau, tchau.